Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja bem-vinda ao meu canal e o vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma resenha, gente, faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas quem é vivo sempre aparece. A resenha de hoje, gente, é desse livro aqui, O Segredo da Dinamarca, que já faz um tempinho até que eu terminei de ler. E ele é da Ellen Russel, Descubra como vivem as pessoas mais felizes do mundo. E é um dos livros mais vendidos na Inglaterra e na Amazon UK. Gente, vamos lá. Esse livro, eu comprei ele muito por acaso, naquelas feiras que tem em alguns shoppings de cidades grandes, vulgos capitais, que não é o caso de onde eu moro. Que tem as feiras de livros de 10 reais e às vezes circulam em algumas cidades que de vez em quando passam por aqui em Valadares. Pois então, eu gostei do colorido, juro pra você, eu comprei por conta do colorido a capa, não foi nem pelo título. E eu me surpreendi muito com o livro. E não adianta ler sinopse, porque eu não leio sinopse não de comprar não, tá gente? Ela falou. O que que acontece? Essa Ellen Russel, ela era jornalista da revista, ela era editora-chefe da Marie Claire, que é uma revista feminina mundial e tal, em Londres, né? Inglaterra e tal. E o marido dela foi chamado pra trabalhar na Lego, que é na Dinamarca. E aí, quando eles foram pesquisar sobre vão, 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 ela foi descobrir que a Dinamarca é considerada o país mais feliz do mundo. Pelo menos na época que ela fez as pesquisas. E então, ela, isso despertou nela uma curiosidade, tipo assim, tá, mas peraí, o que que esse povo é tão feliz assim? Então ela aproveitou a oportunidade da mudança do marido e resolveu começar uma pesquisa. E conseguiu fazer o trabalho dela a uma parte à distância e começou esse novo trabalho. Então assim, me lembrou um pouco, inclusive, do livro Comer, Rezar e Amar. Em que a menina viaja pra fazer o livro, mas não é na mesma pegada. Mas é parecido no sentido de tanto que mostra coisas de um outro lugar. Só que aqui mostra ainda mais, é especificamente mostrando a cultura da Dinamarca. Gente, e falar uma coisa pra vocês, é assim, simplesmente chocante, admirante, qualquer outra palavra antes que você puder imaginar. Porque tem coisas desde as mais modernas e as coisas mais absurdas. Aqui atrás, na sinopse, falo de algumas dicas que fazem os dinamarqueses serem mais felizes. Por exemplo, confie mais. Então quem tem confiança, quem acredita que as coisas vão dar certo, são mais felizes. Fique rude. 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 Não sei como pronuncia direito. Que é uma palavra, eu vou colocar aqui, que é simplesmente curtir o momento. O prazer da vida, é acender uma vela, é tomar um vinho. Eles têm muito essa coisa da decoração e de curtir o ambiente. E usam o corpo, pedale, corre, pulo, dança, faz sexo, mexem todas as partes deles. Então, assim, eles são uma comunidade muito envolvida com... Comunidade mesmo, eles têm muitas associações, muitas programações. O horário de trabalho lá é bem reduzido, justamente para as pessoas aproveitarem mais tempo com a família. Eles valorizam demais a decoração, a arquitetura, a arte. De forma que lá há uma diferença salarial muito pequena. Então, todo mundo lá escolhe trabalhar pelo que quer. E não necessariamente pela renda. Então, assim, ela conta de um pedaço mesmo que, de repente, os carregadores da mudança dela começaram a discutir os objetos de arte que ela tinha. Comentando, olha, essa obra de arte e esse negócio e esse quadro. E ela ficou tipo assim, gente, mas se o cara é carregador, como que ele tem informação sobre arte? E simplesmente é assim. Às vezes a pessoa tem uma função, um médico ou alguma coisa e o outro resolve ser jardineiro porque quer ficar mais perto da família ainda. E tá tudo bem entre eles. E assim, e tem cada coisa que a gente fica chocado, assim, do tipo... Eles têm organização... A parte do carro me chocou muito. Quando vai ter inverno, vai chegar o inverno, aí tem que trocar os pneus do carro e eles já têm hotel pros pneus que vão ficar lá parados por próxima estação. E você fala assim, caramba. Então, assim, lá tem um custo de vida alto, mas lá tudo funciona muito bem. E aí tem a parte assustadora, porque lá tem um índice de violência contra a mulher muito alto, que você fala... Hum? Como assim? E uma taxa de divórcio altíssima, principalmente após as férias, porque eles valorizam tanto ficar com a família, que eles já têm muito tempo com a família, aí quando eles viajam eles se estressam e tendem a divorciar. E divorciar é muito fácil. Você manda a documentação e chega a certidão por correio. Então, lá eles são campeões em recasamentos, digamos assim, em divórcio e casar de novo e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, é muito chocante como que a gente vê a diferença, assim, das programações, de como que eles valorizam as tradições, tem que ser daquele jeito, do jeito deles, e cada um no seu canto. Então, assim, eu gostei muito. Acabou que eu não mostrei muito da diagramação, gente. É um livro muito... A Flanquinha me assustou. É um livro muito simples, ele tem as páginas amarelinhas que eu gosto. Ela vai colocando... É um capítulo por mês, janeiro, fevereiro, março, enfim. Ela mostra um ano da história deles, o final. Não posso dar spoiler, mas o final é lindo. E a vida real também, então, se torna mais lindo. Então, assim, eles falam sobre... Aqui, ó. Ela fala sobre dinamarquês e os animais. E uma coisa também que ela fala sobre a dificuldade de aprender a língua. E como que lá todo mundo já é educado, no mínimo, bilíngue. Justamente porque sabe que eles recebem muitos turistas e as pessoas não dão conta de falar a língua deles. Sobre mulher, sobre as crianças, como que eles lidam com as coisas, sobre a neve. Enfim, como que é o sistema de saúde. Ela conta tudo, como que funciona. Só que, gente, talvez eu explicando assim, fica parecendo que é um livro chato. E de turismo. Não é. Eu, porque jamais eu li um livro de turismo, porque não me interessa pegar um livro e... Ah, deixa eu ver o que acontece em tal lugar. Nas revistas de modos que tem aquela sessão de turismo no final, geralmente eu sempre pulava. Porque não me interessava. Mas o jeito que ela apresenta, igual eu falei, lembra muito comer, rezar e amar. Que ela vai contando as descobertas dela. Então, assim, eu acho interessante porque... E a essência fala sobre felicidade. Então, assim, é interessante entender o que faz pessoas do outro lado do mundo se sentirem felizes. E nos ensina um pouco mais sobre a nossa própria felicidade. Então, assim, eu gostei demais. Super recomendo. Se a pessoa achar na promoção de R$10, igual eu achei, melhor ainda. Tá bom? Mas na prova das hipóteses eu vou deixar o link aqui dele na Amazon. Se eu encontrar direitinho. Que quem comprar pelo link ajuda o canal a crescer, tá bom? No mais é isso, gente. Se vocês souberam de algum livro nessa linha, falando sobre felicidade e outras coisas, pode me recomendar aqui. Se você já leu esse, me conta o que você achou. Eu gostei muitíssimo. E pra quem não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita pra se inscrever e deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.